Quando vocês estão com a cena aí do meu robô trabalhando, porque nesses dias eu gosto de colocar ele pra trabalhar. Quando eu não estou, ou as tarefas já estão muito atrasadas, ou quando eu não estou em condições de fazer. Eu fui passando meu dia bem tranquilamente. E quero falar um pouquinho pra vocês o que aconteceu em Campinas, porque eu não mostrei mais nada pra vocês. Quero dar uma transformaçãozinha aqui. Eu gosto de um verdinho na casa, né? E esse pezinho aqui me animou a fazer uma transformaçãozinha aqui. Então, vou lá agora fazer as coisas que eu não consegui fazer. Bom, minha garrafinha terminou essa daqui, paro na rua. Aqui eu fiz um suco de laranja pra mim, sabe? Mas, acabando aqui, compro alguma coisa pra rua e tomo. Então, bora lá! Tô achando que eu comprei tecido um bocadinho a mais. Dá uma olhadinha na quantidade de tecido. Mas eu fiz as contas, o Beto fez as contas, seria 18 metros. Oremos, né? Qualquer coisa a gente sai o quê? Cobrindo tudo quanto é coisa lá em casa. Cheguei, é a rede de mercado Pague Menos. Esquisito o estacionamento, sabe? Você não sabe nem pra onde vai, pra onde vem. Eu acho que a entrada é por aqui, ó. E o estacionamento, que é uma avenida bem movimentada, o estacionamento é meio que contramão, sabe? Você entra por ali onde tá vindo aquela bicicleta, só que não dá nem pra você virar o carro. Se você virar pra cá é contramão, você é obrigado a vir em sentido ao contrário. E eu não quis nem ir pra lá pra ver o que tinha, já vou entrar por aqui mesmo. Vamos dar uma olhadinha no mercado. Vamos ver aqui. Tá bem vazio hoje. E é assim, ó. Tá vendo, olha. Três por quinze, quatro por quinze. E assim vai. Vou dar uma olhadinha aqui. Em casa eu compartilho tudo com vocês o que eu peguei. Vou dar uma passadinha aqui na Maravilhas do Lar, porque lá naquele mercado baratinho eu peguei uns temperinhos. E vou parar aqui pra pegar mais um daquele, é como fala, porta-temperinho, sabe? Porque eu não vou ter para colocar esses daqui. E como eu já falei pra vocês, eu compro o que eu realmente preciso, sabe? Tomara que eu ache ele aqui, né? E aqui vai ter que ser bem rapidinho mesmo, porque o ar tá no talo aqui. E eu com essa penamonia não posso, né? Estava dando uma olhadinha se tinha algum faqueiro diferente. Vamos ver se hoje eu crio coragem e pego um faqueiro também. Deixa eu já ir direto lá no porta-temperinho. Aí eu já falo com vocês, já mostro se eu consegui ou não também. Sim, tem. Só tinha mais um. Esse mais um. E enfim, consegui. Dá uma olhadinha agora. Tô de olho nesse faqueiro aqui, olha. Nesse. Vamos ver se eu pego. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é sempre assim, ó. De três, quatro. Então, aqui, ó. Era a promoção, assim. Aquele da None, que tem cauda, sabe? Era três por doze. Então, eu peguei dois. Eu não vou ficar falando o preço de tudo pra vocês, porque senão vai demorar que eu tenho mais coisas pra mostrar pra vocês que eu peguei na rua. Mas, a notinha tá aqui, ó. Eu falo o preço total que eu paguei pra vocês, tá? Então, eu peguei aqui, olha. Dois presuntos. Peguei um peito de peru. Se eu não me engano, isso aqui tava na faixa de sete reais. Peguei duas mussarelas também. Tudo nessa faixa. Peguei esses quatro da None. Peguei dois requeijão. O queijo que eu falei pra vocês. Peguei esse daqui, que é o gorgonzola. Peguei três pedaços. Esse daqui, eu sei que tava seis e noventa e nove. Eu lembro. Esse daqui, peguei uma calabresa. O leite em pó, esse daqui tava, se eu não me engano, nove e noventa e nove. Eu acabei pegando dois, ó. Esse daqui é aquele pudimzinho que eu mostrei pra vocês no outro vídeo, que dá pra desenformar. Esse daqui, a promoção era quatro por doze. Aí, eu peguei oito. Peguei uns sucrilhos, que tava seis e pouquinho. Peguei esse daqui, que era esses três aqui, ó. Por dez reais. Leite lá, tava quatro e trinta e nove. Peguei esses dois da None aqui. Esses temperinhos aqui, ó. Era três por doze. Aí, eu peguei esse tempero aqui, que eu nunca vi na vida. Peguei esse lemon pepper defumado, que também nunca usei. E a limpoca, o Guilherme usa bastante. A bisnaguinha que eu mostrei logo no começo pra vocês, que a promoção era de três. Peguei o que vai ser a janta hoje. Guilherme vai escolher. Ele que vai fazer. Tem o capeleche, tem o ravioli. Olha, fazer um dos dois com o queijo, que é de gorgonzola. Fazer um dos dois ao molho de gorgonzola. Um pão de alho, que tava cinco e pouquinho. Esse salame aqui, olha, que tava onze e alguma coisa. Se não me engano, eu peguei o outro salame também, que eu não vi onde que tá. Isso daqui... Ah, e peguei um papel higiênico também, como eu tinha acabado. Isso daí, isso aqui tudo que vocês estão vendo aqui, ficou... Olha, deixa eu arrumar a notinha e o foco aqui da minha câmera pra vocês conferirem o valor que ficou. Olha. Ficou duzentos e setenta e dois reais e nove centavos. Tá vendo? Tudo isso daqui, que vocês estão vendo, ficou menos de trezentos reais. Então, assim, eu acho que é um preço muito, muito bom mesmo pra ir comprar lá. Não é sempre que eu vou, por conta que agora, que o segredo é o quê? Congelar. Que nem assim, as bisnagas eu tenho que congelar. Isso daqui eu tenho que congelar. Os laticínios, a gente consome rapidinho, que nem só hoje, na sobremesa vão três desses. Então, assim, vai rápido, danone, mas vocês viram que eu não peguei bastante. Mas o segredo aqui é congelar as coisas que... Isso daqui tudo, ó. Isso eu tenho que congelar, eu tenho que congelar, tenho que congelar. Isso daqui eu tenho que congelar. Esse queijo eu vou congelar. Esse daqui já vai usar um hoje no molho. Então, assim, e meu freezer, vou mostrar pra vocês o jeito que está. E a situação do meu freezer está assim, olha. Na porta também tem, tá vendo? Olha, já não cabe mais muita coisa aqui não, ó. Então, eu vou ter que arrumar espacinhos aqui pra congelar aquelas coisas, principalmente as bisnagas. Dá uma organizada aqui, olhar direitinho a data de vencimento delas. E o segredo que eu falei pra vocês é congelar. Olha, e a data de vencimento, tem uns que não estão perto não, olha. Esse daqui é do mês oito. Esse daqui, olha, é do mês sete. Não está tão perto, sabe? Olha, esse daqui, mês seis, ó. Dia vinte e seis do seis. Dia vinte e nove do seis. Então, tem coisas que dá ainda pra aguentar bem na geladeira, sabe? Esse daqui, olha. Mês sete, olha. Tá vendo? Então, tem coisas aqui que ainda a data de vencimento está bem longinho, olha. O leite, dia cinco do sete. Foca a câmera. Eu e minha câmera, né, gente? Já prometi pra vocês que eu vou mudar de celular. Dá só um tempinho pra mim. Então, dá ainda pra aguentar algumas coisas fora do freezer. E é isso que eu vou fazer. Vou selecionar o que não dá pra ficar fora do freezer. E o que der, eu já vou colocar no freezer. Vou agora colocar isso aqui do lado e vou mostrar essa outra sacola aqui pra vocês. Naquele mercado lá, que eu mostrei eu entrando, falando pra vocês que estacionamento era meio esquisito. Menina, eu só tô empurrando do lado pra me mostrar as outras coisas pra vocês. Eu entrei e saí. Porque eu saí daqui e eu fui naquele supermercado que não pode gravar pra vocês, sabe? E eu acabei pegando algumas coisinhas lá, que é essas sacolinhas aqui, ó. E o que que aconteceu? Eu tava mais ou menos por dentro dos preços, porque eu tinha acabado de pegar, né? Então, eu sabia o preço das coisas dos hortiflutes que eu tinha pego. Chegou lá quase que aí pra trás. O quilo do tomate lá tava vinte e dois reais. Então, eu entrei e saí. Nesse outro mercado aqui perto de casa, eu peguei essa farinha aqui. Que eu gosto muito dela. É de biju, de bacon, da marca Deusa. Pra mim fazer farofa de banana. Peguei aqui, como fala? Vinagre de álcool. E peguei um azeite, dessa vez, daquele que é composto, sabe? Sem coragem de pagar. O azeite, aqui o mais barato, hoje, estava na promoção por sessenta e cinco reais. Sem coragem. Peguei três maçãs. Aqui em casa não somos muito de fruta, muito de verdura. Enfim. Mas eu tenho que começar a colocar na minha alimentação do jeito que eu falei pra vocês, né? Peguei banana. Peguei aqui também mandioca. Tava três e pouquinho a mandioca. Peguei um pimentão. Mas esse aqui, na verdade, não é pimentão. Esse aqui é pepino pra mim fazer conserva. Na verdade, não sou nem eu. É o Guilherme que tá querendo fazer. Peguei berinjela, que o Guilherme gosta muito. Aqui, ó. Peguei uma berinjela. Peguei limão siciliano. Pra mim fazer um risoto de limão siciliano. Peguei também o tal do tomate que eu falei pra vocês. Olha. Tomate e abobrinha. Abobrinha e o pimentão que eu falei, ó. Então, de mercado, foi isso daqui. Nesse mercado, ficou cento e vinte e três reais. Essas coisinhas aqui, olha. Quase a metade do preço de tudo isso daqui que vocês estão vendo aqui na mesa. Esses negocinhos aqui, ficou quase a metade do preço disso daqui. Só pra vocês terem noção. A coisa está feia. E, pensa que eu parei por aí, menina? Não parei, né? Já tinha pego o tecido, fui na Maravilhas do Lar e fiz o quê? Aprontei. Mostrar aqui no sofá mesmo pra vocês, porque a minha mesa, vou organizar a geladeira com vocês. Lembra que alguns vídeos passados, eu tinha mostrado um jogo de sobremesa na Havan, que estava na promoção. Não peguei no dia, me arrependi. Voltei e não tinha mais? Pois é. Dessa vez, cheguei lá, estava na promoção. De R$ 79,90 por R$ 39,90. Dessa vez, não deixei passar. Ela é bem grande, olha. Em relação à minha mão, tá pra vocês terem ideia. Olha. A minha mão é quase uma tigela. Só pra vocês terem noção. Achei muito linda. Bem trabalhada. Ela é inteirinha, frisadinha, olha. Achei ela simplesmente maravilhosa. Mais bonita do que a que eu tinha visto na Havan. Pra vocês verem como que Deus é perfeito, faz as coisas tudo na hora certinha, né? Então, eu comprei esse joguinho. Eu não tenho jogo de taça assim, eu só tenho prato de sobremesa. Aí, por exemplo, eu quero fazer o merengue, que é o próximo doce que eu vou fazer. Eu colocava em pratinho de sobremesa, sabe? Porque eu não tinha, assim, ó, sorvete, era em caneca, enfim. Falei que eu não ia comprar louça nenhuma, acabei comprando. Aí, do lado disso daqui, estava o quê? Deixa eu tirar aqui. Deixa eu desenbrulhar aqui pra me mostrar pra vocês. Estava esse decanter. E vou usar como decanter? Não. É, vou usar como? Vou usar ele como um vasinho. Fiquei simplesmente apaixonada. Olha isso, gente. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Tá contra a luz? Não dá pra vocês verem a beleza que vai ficar isso daqui. Menina, me apaixonei. Me apaixonei a hora que eu vi. Falei, vai ficar lindo. A primeira florzinha que eu peguei, eu já puxei, já gostei. Enfim. É, nessa florzinha aqui, olha, eu paguei R$15,99. Ó. E o decanter foi R$9,99. Não tem o preço aqui embaixo, mas foi R$9,99. E peguei o... Como fala? O negocinho de tempero, que já é igual o que eu tenho, que eu já mostrei pra vocês. Que esse daqui é o terceiro que eu compro. E agora também acabou. Não vou comprar mais não, porque já tá bom, né? É, vem... Seis. É... Já peguei seis com seis. Dá doze com mais seis, dá dezoito, né? Já tá bom, né, menina? Já tá bom, dezoito tipos de tempero, já tá ótimo. Então, vou fazer o mesmo processo, vou deixar pra colocar na lava-louça, que já esteriliza, já seca lá a quente, não dá umidade, e assim não vai mofar os meus temperinhos. Então, agora, o que é? Vamos guardar tudo isso. Já avisei que janta vai ser por conta do Guilherme. E, como eu falei pra vocês, já avisei, doutor Guilherme, que a janta vai ser por conta dele. Porque agora eu vou limpar a geladeira, vou colocar essas coisas tudo certinho dentro da geladeira. Como eu falei, selecionar o que eu já vou congelar e o que ainda dá pra ficar no armário. E ainda também está cedo. Agora são quatro e meia da tarde. Então, sim, sem pressa também para a janta. E é isso. Bora lá comigo agora organizar a geladeira. E passei um dia delicioso. Queria ter ido em mais lugares, mas como eu estava com essas coisas no porta-mala do carro, acabei optando por vir embora. Mas estou muito feliz pelo meu progresso de hoje, que eu consegui fazer mercado sem sentir falta de ar. Minha voz ainda está falhada, estou um pouco congestionada, mas só de eu já ter dado conta de ter autonomia, pra mim já foi muito bom. E sem contar a distração da cabeça, sabe? Me sentindo realizada com o tecido do sofá. Mostrei pra vocês colocando no carro, né? Eu não mostrei o tecido, mas mostro depois pra vocês é que ele está embrulhado no lado do avesso. E eu acho que eu dei uma errada ali na metragem, mas toda vez... Essa aqui é a terceira vez que eu vou cobrir esse sofá. E todas as vezes eu compro a quantidade errada. Mas se sobrar, eu cubro as cadeiras, aí já fica combinando com o sofá. Enfim, a gente dá um jeitinho pra tudo, né? Posso mudar também, colocar... Trocar as almofadas de lá, faço capa pra elas. Enfim, né? Perdido não vai ser. Então, bora lá organizar essa geladeira agora. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. visualizações. YouTube paga a partir de mil visualizações. Então, assim, eu acordo às cinco da manhã, até meu cérebro aqui funcionar, é lá pra umas sete. Aí é a hora que eu começo a edição de vídeo. E me leva todo esse tempo, porque eu tenho que editar o vídeo do YouTube, subir, fazer toda a configuração, fazer a capa e editar vídeos ainda do Instagram e do TikTok. Então, assim, não tenho retorno em nenhuma dessas redes sociais por enquanto. Fiquei ausente do YouTube, cortou a monetização e eu preciso monetizar de novo esse canal. Então, outra ajudinha que eu quero pedir pra vocês. Sim, abusando, mas eu preciso da ajuda de vocês. Deixa seu like, seu comentário no vídeo, porque é assim que o YouTube avalia os vídeos, por isso que todo mundo pede pra vocês. Ele entende que quando vocês comentam, parou um vídeo, para comentar e deixar o like, porque o vídeo realmente é bom. E ele começa a indicar os vídeos nos outros vídeos certos. Por que eu estou falando nos vídeos certos? Meus vídeos estão sendo indicados no Cidade Alerta, não sei porquê, em como desencravar unha, entendeu? Então, assim, quem assiste o público desse tipo de vídeo, não quer assistir rotina de casa. Então, eu preciso que vocês levantem o meu vídeo, pra que eu monetize de novo esse canal, pra que todas essas quatro, cinco horas que eu gasto editando, me tragam retorno financeiro, porque a gente precisa também se sentir realizada e valorizada, né? Porque, sinceramente, pra vocês, o tanto que me consome de tempo e é cansativo, fico ali com óculos, eu estou com a sinusite atacada, o óculos fica apoiado aqui em cima, me dá mais dor ainda, enfim, não estou reclamando, tá? Só estou comentando com vocês que eu preciso da ajudinha de vocês e como vocês são sempre maravilhosos comigo, eu sei que vocês vão me ajudar. Então, vou fazer o que agora? Começar pela minha cama, porque já são uma e pouco da tarde, ainda não arrumei a cama, mas não importa o horário, vou arrumar minha cama. Eu tenho metas e vou cumprir as metas de hoje. Metas de hoje, arrumar a minha cama, dar um jeito na luz, vou mostrar também pra vocês meu armário, que eu dei uma organizada pra vocês acompanhar, e fazer meu, é, colocar meu vazinho ali, arrumar o centrinho de mesa, que foi pra isso que eu comprei, e bora lá, então. Já falei pra vocês que um dos motivos que me leva a demorar também pra arrumar a cama, o que? Dozinho de tirar essa criaturinha daqui. É, ah, menina, eu tenho um coração mole pra bichinho, que vocês não têm noção. Mas tá na hora de din-din começar a vidinha, né, Didi? Né, meu amor? E vou, do jeito que vocês estão vendo aqui, preciso arrumar a minha cama, e eu não abro mão dessa misturinha aqui, que eu sempre falo pra vocês, peraí que tô tentando focar, que não quer focar, gente, mas nada mais é do que amaciante e água, só isso. borrifo em tudo aqui, borrifo depois que eu arrumo a cama, enfim, fiquem com esse antes e já volto com o depois. E, cama finalizada, queria que vocês conseguissem sentir o cheirinho. Aqui, ó, tá minhas coisas de crochê e vai ficar ali, porque eu tô fazendo crochê aqui na cama, é, pra mim não ficar pegando muito vento lá. E, antes de fechar a porta aqui do meu closet, quero mostrar pra vocês alguns, algumas gambiarras que eu tenho aqui na minha casa, e vou começar por aqui. Na verdade, esse quarto aqui, ó, que começa dessa parede, agora eu vou aqui no canto aqui, ó, é que tem essa mesinha aqui que não deixa eu chegar até o canto total, mas vou mostrar pra vocês o comprimento do meu quarto, ó. Ele tem quatro metros e vinte, só que, por causa dessa parede, que não é parede, aqui ele ficou somente com o closet, eu deixei com metro e oitenta. Então, faz as contas aí, menina, é isso aí que tem aqui. E aqui, o que que foi feito? Em vez de eu fazer uma parede de dry walk, que na época eu nem conhecia o que era isso, olha eu ali no espelho. Isso daqui é o quê? Um MDF e bem fininho. Então, ele acabou quicelando aqui um pouco, porque não tem nenhuma trava, a gambiarra da minha televisão, a televisão fica aqui, ó, e, na época, eu tinha serraleria, e eu não sabia mexer muito bem com madeira, então nem insistia em mexer com madeira. O que eu fiz? Fiz com metalom as prateleiras, ó, tá vendo? Só que, o que que eu fiz na época? Eu medi aqui, certo? A bagunça, fica vendo, é essa bagunça real que tá aqui. E falei assim, ó, pronto, sob medida, só que não é nada funcional, eu tenho que deixar assim, ó, as roupas penduradas, elas ficam caindo porque são blusinhas, aí resolvi comprar uma cômoda mais antiga pra combinar com esse armário antigo aqui, que eu não gosto dessa cor, no fim, não ficou funcional porque eu prefiro as blusinhas dobradas, eu e o Beto preferem dobrada do que pendurada, e vocês podem ver que aqui a maioria das coisas são penduradas, que fica os casacos meus, vestido mais longo, que usa o uniforme do Beto, enfim, essa é uma parte da casa que eu vou ter também que dar bastante atenção aqui, porque eu quero fazer realmente o que funciona, o que vai ficar bom, trocar isso daqui por um drywall, enfim, gambiarras da casa que eu quero mostrar pra vocês. Outra coisa, A hard speed To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher The night's young And it's just begun As she puts Her hand in mine We wanna chase the night Wanna dance to the night Cause dogs from the sky Just two hearts Running wild Never sleep, Never stop As we shout From the top